Cantai, ó Senhor, cantai a se unha de um novo, Os maravilhas de defesa, a sua mistração, o braço santo, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória. Os maravilhas de defesa, a sua mistura, o braço santo, e alcançar a vitória.